Olá pessoal, como é que é? Está tudo bem? Hoje estou aqui no Jamuro, nos campos de treino e hoje vamos fazer assim um desafio diferente um desafio de futebol contra a barreira e hoje tenho aqui um convidado especial Big Mac Olá Tudo bem? Tudo bem Eu vou fazer um desafio com ele e bem, vamos ver quem é que ganha Começas tu? Então vá Vá ver como é que isto resulta? Vou-lhe dar uma coça com ele Portanto, quem ganha é quem chega primeiro às três vezes acertado na barra Portanto Big Mac, começas tu? Força Quase Fui ao posto Bem, isto quase está a ser acertar ao posto, não é? Vamos lá ver Vamos lá, as tuas fãs estão à espera Vamos lá, as tuas fãs estão lá, as tuas fãs estão lá Fãs estão lá Vamos lá, vãs estão lá Neste momento está 1-0 Vão, vãs estão lá 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 Só o Big Mac é que podia fazer uma coisa destas Bola para fora, pessoal Amém. Amém. Paz. Não conta? Não conta. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL